Se você gerar 1 milhão de visualizações, você ganharia 405 dólares, o que dá mais ou menos um CPM de 40 centavos de dólar para cada mil visualizações. Todo mundo quer saber quanto que o YouTube vai pagar por exibição de anúncios dentro dos shorts? Dá para ganhar dinheiro com os vídeos curtos no YouTube? Eu vou te explicar exatamente tudo o que a gente já sabe, o que está disponível na ajuda do YouTube e vou tentar responder sim quanto a gente vai ganhar. Se vai valer a pena ou não publicar shorts no nosso canal e principalmente ativar a monetização para quem ainda não é monetizado. Eu já expliquei todo o processo para você entrar no programa de parcerias do YouTube com as novas regras. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição e tem coisas muito interessantes. É bem diferente, completamente diferente da forma como os anúncios são pagos dentro dos nossos vídeos regulares. Então presta bastante atenção para você entender. Pode parecer confuso e é, é muito confuso. Dá uma olhada na página que o YouTube criou só para explicar isso. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com e para você não perder nenhum conteúdo como esse, clica no botão de inscrever-se. Eu vou te ajudar a dominar e entender como é que o YouTube funciona. Vale o seu joinha porque esse vídeo aqui ficou super completo. Se inscreve e deixa o seu like para você aprender tudo sobre o YouTube Shorts, monetização e ganhar dinheiro com seus vídeos. São as políticas de monetização do YouTube Shorts e ela é gigante. Cada um dos itens explicados e olha aqui, aqui tem um ótimo exemplo que vai falar da ideia de valores. Não são os valores, é uma situação hipotética, mas nós vamos conversar sobre cada uma dessas situações hipotéticas e como que o dinheiro vai cair no seu canal no YouTube. Como que o YouTube vai te pagar. E veja que as explicações são bem complexas. A parte mais importante é esse funil que está logo aqui do lado para a gente descobrir como que o dinheiro vai chegar nos nossos canais. Entenda bem, o dinheiro do YouTube, ele gera a partir dos anunciantes. A empresa Google ou YouTube mesmo não tira dinheiro do bolso deles para financiar os criadores. Eles pegam o dinheiro que eles ganham com publicidade e partilham esses ganhos com os criadores que são aprovados no programa de parcerias. Quem não é aprovado no programa de parcerias não recebe nada e o YouTube também não paga retroativo quando você entra para o programa. É só a partir daquele momento para frente. Com o YouTube Shorts, o sistema está criando uma nova fórmula para distribuir os ganhos daquilo que você tiver de visualizações no feed de Shorts. Quando alguém estiver rolando a tela ali assistindo Shorts, vai aparecer publicidade. Toda publicidade que aparecer ali vai acumular e criar um fundo de todo o gasto de publicidade dos anunciantes no país específico. Ou seja, cada país vai ter o seu próprio fundo de anúncios. Depois vem a parte do cálculo. E essa parte é bem interessante porque vai incluir também o pagamento de royalties para o uso, o direito de uso de músicas que forem permitidas e que o YouTube conseguir licenciar. Vai ter um monte de música que o YouTube vai licenciar e você vai poder usar essas músicas nos seus trends, na sua produção de conteúdo em Shorts. Mas é claro que o YouTube vai precisar tirar uma parte deste fundo para pagar os royalties. Essencialmente é assim. Toda música que aparecer dentro dos Shorts, o YouTube vai ter que pagar por ela. E aí ele vai pagar, lógico, proporcional às visualizações que aquela música tiver ao longo daquele período. E eles dão o seguinte exemplo. Se um criador de conteúdo que gera receita envia um Shorts com uma faixa de música, metade da receita associada às visualizações é alocada ao fundo para criadores e a outra metade é usada para cobrir os custos de licenciamento de músicas. E se o Shorts tiver duas faixas de música, um terço da receita associada às visualizações vai ser alocada ao fundo de criadores e os outros dois terços vão cobrir os custos de licenciamento de música. Agora vem a parte da distribuição dos ganhos. Descontado todas essas questões, o YouTube vai pegar 55% e nós, criadores, vamos ficar com 45%. Desses 45%, o YouTube vai distribuir para todos os criadores que estão aprovados no programa de parcerias do YouTube. E nós vamos receber proporcional à quantidade de visualizações que nós tivermos. Isso significa que praticamente vai existir um CPM de Shorts. Vai ser uma divisão igualitária. Nós vamos ter um padrão no CPM. Se a gente fizer as contas e o YouTube fez uma conta hipotética aqui para a gente poder entender, o que nós vamos descobrir é que, no fim, todos nós vamos ganhar proporcional ao investimento dos anunciantes, descontada todas aquelas questões que eu falei antes, e depois o YouTube vai distribuir de acordo com as visualizações que você tiver. Se você tiver uma participação em muitas visualizações naquele período, você ganha mais. Se você tiver menos visualizações naquele período, você vai ganhar menos. Tudo proporcional. E, na minha opinião, essa aqui é a melhor parte da ajuda do YouTube explicando como é que vai funcionar tudo isso. O país A, é lógico, um país hipotético, tem um total de 100 milhões de visualizações de Shorts e todas elas foram enviadas por criadores de conteúdo que geram receita. E os anunciantes investiram 100 mil dólares em publicidade dentro dos Shorts, no feed de Shorts. Essa é a lógica aqui, só hipotética. Lembre-se, esses números todos são hipotéticos. Desses Shorts, 20% usam uma faixa de música. O YouTube vai descontar e pagar esse royalty desses 20% de visualizações que tiveram músicas. O que vai sobrar aqui na conta que eles estão fazendo, 90 mil dólares. E 10 mil dólares vão ser usados para cobrir esses custos de licenciamento de músicas. Se o seu Short for visualizado 1 milhão de vezes, nesse período que está sendo feito o cálculo, você recebe 1% do fundo. 1 milhão de visualizações é 1% de 100 milhões de visualizações totais. 1% de 90 mil dólares é 900 dólares. Só que, entra agora a participação de cada uma das partes. O YouTube fica com 55% e os criadores ficam com 45%. 900 dólares, 45% deles são 405 dólares pelas visualizações de Shorts na participação nesse país hipotético. Nesse exemplo, portanto, se você gerar 1 milhão de visualizações, você ganharia 405 dólares. O que dá, mais ou menos, um CPM de 40 centavos de dólar para cada mil visualizações. É claro que isso aqui é um exemplo hipotético e eu vou explicar mais pra frente como que esse CPM pode ser maior ou pode ser menor. E acredite, o YouTube está trabalhando para que os anunciantes estejam dispostos a gastar mais dinheiro em publicidade. Quanto mais os anunciantes investirem em publicidade nos Shorts, nós ganharemos mais, porque esse CPM vai aumentando. Nesses cálculos que a gente vê aqui, nesse exemplo, dá a entender, portanto, que o CPM, o CPM de Shorts, vai ser um CPM padrão. Agora a gente tem que tentar descobrir como é que o YouTube vai chamar tudo isso e como que vai aparecer no nosso painel do YouTube Studio. Pode ter certeza que vai ter uma aba diferenciada como ele já faz com os nossos vídeos regulares. Quando a gente entra nas nossas estatísticas, a gente tem uma visão geral das visualizações e quanto a gente ganhou, qual foi a receita estimada. É uma estimativa dos nossos ganhos naquele período que o YouTube está levando em consideração. E guarda bem essa palavra, é uma receita estimada, é uma estimativa e isso também vai valer para Shorts. Eu acredito que o que eles vão fazer é quando a gente clicar em estatísticas, público e depois selecionar Shorts, nós vamos ter inserido aqui qual vai ser o CPM de Shorts, o SCPM ou Shorts CPM. A gente não sabe como é que o YouTube vai chamar, eu acredito que eles vão chamar alguma coisa como Shorts CPM ou SCPM. E vai acontecer exatamente com o cálculo de CPM e de RPM dos vídeos hoje. Vai ter uma oscilação muito grande. Vai ter um período que você ganha pouco, porque naquele dia os anunciantes gastaram menos e o YouTube teve que pagar mais royalties de músicas. Vai ter um outro dia que você vai ganhar um pouco mais, porque os anunciantes investiram mais. E o sistema do YouTube teve que recolher menos para os royalties e licenciamentos de músicas. Essa oscilação vai acontecer e depois nós vamos ter a média do período. O que a gente vê aqui em cima é justamente a média nesse período que eu selecionei dos últimos 28 dias. Eu acredito que vai ser algo bem parecido com isso aqui. Nós vamos descobrir tudo isso a partir do dia 1º de fevereiro, especialmente para aquelas pessoas que já assinaram os termos, os novos contratos do programa de parcerias do YouTube. Se você não sabe do que eu estou falando, o link está logo aqui embaixo na descrição para você poder entender e também para aquelas pessoas que conseguirem monetizar o seu canal a tempo. E sobre a receita estimada, o que aparece no nosso painel do YouTube Studio é apenas um cálculo aproximado do quanto você ganhou naquele período que está sendo calculado. O que vale é só aquele dinheiro que vai realmente para o nosso painel do Google AdSense. Por isso também vai continuar aparecendo ali para a gente uma receita estimada de quanto você ganhou naquele período com shorts. Só no fechamento do mês, depois que o YouTube refizer todos os cálculos, eles fazem isso sempre, todos os meses, é que a gente vai ter certeza de quanto nós ganhamos no mês anterior. Por isso é bom também a gente ter um pouquinho de paciência agora nesse primeiro, segundo, terceiro mês, até que todos os cálculos estejam mais estabelecidos, os anunciantes também estejam investindo cada vez mais e os anunciantes já estão investindo em shorts há pelo menos 6 meses dentro do YouTube. O YouTube não lança nada sem fazer testes e é claro que eles sabem que há um fundo real, uma quantidade de dinheiro satisfatória para ser dividido com os criadores e também para deixar os criadores felizes. E o YouTube está cada vez mais rigoroso com a qualidade do conteúdo que a gente publica. Por quê? O que atrai anunciante, o que faz os anunciantes gastarem dinheiro é a qualificação do público que está usando aquela ferramenta, aquela plataforma, no caso o YouTube, e a qualidade do conteúdo que é entregue para as pessoas. Se a qualidade do conteúdo é ruim, é pífia, não tem grande valor agregado, é muito difícil que as marcas, as empresas queiram associar a imagem delas a conteúdos ruins. Onde tiver conteúdo de alta qualidade com público qualificado, os anunciantes gastam mais. Por isso o YouTube está mais rigoroso na aplicação das diretrizes da comunidade. Presta bem atenção nesse trecho que está aqui, visualizações de shorts não qualificadas. Olha o sinal positivo que o YouTube está passando para os anunciantes e para os criadores que estão seguindo as regras. O YouTube não conta as visualizações de shorts não qualificados para calcular os pagamentos. Shorts que não sejam originais, com vídeos não editados de filmes ou programas de TV, reenvio de conteúdo de outros criadores do YouTube ou de outra plataforma, ou publicações sem inclusão de conteúdo original, visualizações artificiais ou falsas dos shorts, como de botes e cliques de rolagem automática, visualizações de shorts inconsistentes com as nossas diretrizes da comunidade, as diretrizes de conteúdo adequado para publicidade. Essas visualizações não são qualificadas. Esse tipo de conteúdo, entre tudo aquilo que está descrito nas regras de conteúdo adequado para publicidade, o YouTube vai, de certa forma, enxotar da plataforma. O YouTube não quer conteúdos de baixa qualidade que não atraem o interesse dos anunciantes. É exatamente o que está nessa página aqui, diretriz de conteúdo adequado para publicidade. Você tem que estar de acordo com as regras, e quem não está de acordo com as regras, não pode nem mesmo manter um canal dentro do YouTube. Isso vai elevar o nível de qualidade. O YouTube não quer conteúdos com linguagem própria, violência, conteúdo adulto, conteúdo chocante, entre outras coisas que estão descritas aqui. Quanto maior for a qualidade do conteúdo que existe dentro do YouTube, maior a chance dos anunciantes quererem investir na plataforma. Isso tem que ficar claro para todos nós. O YouTube vai, sim, tirar da plataforma, tirar de dentro de todos os vídeos, de shorts, de lives, de conteúdos que são produzidos, aqueles criadores que não agregam valor e não atraem o interesse dos anunciantes. Nós, como criadores, temos que nos adequar às diretrizes também pensando nisso. Quanto mais os anunciantes quiserem gastar, mais qualificada também será a nossa audiência, o público que assiste, porque as pessoas vêm assistir conteúdos de qualidade, nós vamos ganhar mais dinheiro. Inclusive, eu mesmo acho muito estranho quando criadores de conteúdo reclamam das exigências que o YouTube impõe nas suas diretrizes para aprovar algum canal no programa de parcerias, para poder ganhar dinheiro e dividir esses ganhos. Se a qualidade é grande, os anunciantes gastam mais, porque é maior a qualificação do público que a gente atrai. Por isso é muito importante que você já comece a produzir conteúdo shorts para o seu canal. Se você já é monetizado, deveria estar fazendo isso há bastante tempo, desde que o YouTube divulgou que vão pagar por publicidade exibida dentro dos shorts. E agora, as chances da gente incrementar os nossos ganhos em receita no programa de parcerias do YouTube com shorts é cada vez maior. Eu acredito que no médio e longo prazo, esse valor de CPM, SCPM, que o YouTube vai implementar a partir dos shorts, e a gente não sabe exatamente como vai aparecer lá no nosso painel, esses valores vão crescer à medida que os anunciantes sentirem maior confiança na plataforma e melhores criadores também chegarem para criar conteúdo. Eu vou deixar todos os links e referências logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado se você ainda não é qualificado e se você já é qualificado para o programa de parcerias do YouTube e precisa assinar os novos termos e entender como é que eles vão funcionar. Também tem links e referências. Vou deixar logo aqui na tela para te ajudar. E você precisa começar a trabalhar para o seu canal ganhar dinheiro em todos os formatos de vídeo, com todos os recursos que o YouTube disponibiliza. Eu acredito que esse ano de 2023 vai ser incrível. Já garante a sua inscrição aqui no canal. Eu espero você. Até a próxima.